Bom? Se bom? Se bom, 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 é quem chegou? Aqui, ó. Não é... Não, Mickey. Hoje nosso amigo Mickey vai assistir aula com a gente. Vou deixar ele aqui assim, ó. Não, deixar ele aqui não. Deixar ele bem aqui. Ih, como é que vocês estão, cara? É a quarentena. Famoso In The House. Todo mundo na sua casa, assistindo Netflix, engordando e comendo muito. Essa é a nossa vida de quarentena, meus aliados. Como é que vocês estão? Nesse momento inenarrável, quero falar que hoje tem. Hoje tem relações métricas no triângulo retângulo. Hoje tem um... Queria, se não tinha um... Facinho, molinha, só vim comigo. Então, meu parceiro, pega a sua marmita. Pega seu biscoitinho nesse... E vem com o pai. Que hoje vai ter muita coisa maneira. Vai ter música? Vai ter música. Vai, vai ter tudo. Que hoje a gente vai brincar. Hoje a gente vai se descontrair. Afinal, a vida é linda. E tem ângulo também. Vamos lá? Bom! Vamos começar a nossa brincadeira de hoje. Eu quero comentar sobre relações métricas no triângulo. Então, hoje a gente vai falar de triângulos. No triângulo retângulo. Tio Caleb, o que é um triângulo retângulo? Cara, um triângulo retângulo... É um triângulo que tem um ângulo... Muito bem! Um ângulo reto aqui. O meu ângulo reto aqui. Então, se ele tem esse ângulo reto, significa que ele é um triângulo retângulo. Então, vamos lá. Existem alguns nomes de algumas coisinhas que a gente precisa aprender para a gente poder desenvolver a nossa aulinha de hoje. Bom! Temos nomes muito famosos, nomes muito sagazes, nomes muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro nome desse nosso triângulo retângulo é ela, a mais famosa, a mais conhecida. Eu vou até diminuir a minha cara porque ela chega chegando. Ela é a linda, a gatinha hipotenusa. A hipotenusa, meu parceiro, ela é a desejada. Ela é a crush suprema. Hipotenusa. Só que ela tem... Como pode dizer de uma maneira mais... Ela tem amiguinhos. Amiguinhos que compõem com ela. Que formam um triângulozinho amoroso. Quem são eles? Cara, são os catetos. Tem um catetinho aqui. Cateto. Cateto. E eu tenho outro catetinho aqui. Cateto. Cateto. Ó, importante, hein? Para a gente começar a nossa brincadeira de hoje de uma maneira maneira. Meus amores, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Manjou? A hipotenusa é quem, Nick? Fala para eles. É o lado oposto ao ângulo de 90... É o maior lado, senhoras. É o maior lado. A hipotenusa é o maior lado. É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o resto? O resto é resto. O resto a gente vai discutir agora. Aprender mais nomezinho desses carinhas. Tá bem? Vamos lá. Próximo, cara. Esse carinha laranja aqui, ó. Você que chegasse com a laranja? Bom, esse cara... Esse cara, ó. Esse cara laranja, nós chamamos de altura. A altura. A altura. Beleza? É o nosso... Por que é uma altura? Porque, repara só. Ele chega na base no ângulo de... Muito bem. De 90 graus. Então, é uma seviana. É uma altura. Ela passa pelo vértice, chega no lado oposto, no ângulo de 90 graus. E tá lá. Tudo bem? Altura. Bom. Repara que essa altura, ela vai gerar alguns carinhas diferentes. Repara que agora, essa minha altura, vou chamar de H. Vou botar um pouco mais fino para poder rolar. Vou chamar de H. Ela vai dividir a minha hipotenusa em duas partes. Faz sentido? Ela vai dividir a minha hipotenusa nessa parte aqui, ó. Foi? E ela vai dividir a minha hipotenusa nessa outra parte aqui. Tá? Guarda essa informação. Essas partes, nós chamamos de projeção. 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 Projeção, Rafael. Projeção é com J ou com G? Eu vou escrever com J. Eu esqueci. Projeção. E eu vou ter uma outra projeção aqui. Que é a projeção relativa ao cateto. Eu escrevi com J. É com J? Caraca, acertei, mano. Tô sagaz. Tô sagaz. Outra projeção. Aqui é a pro... Projeção com J, que eu sempre sou. Projeção. Beleza? E esses são os carinhas do nosso triângulo. Ah, vale ressaltar também algumas coisas, né? Vale ressaltar que eu tenho ângulos aqui, beleza? Eu tenho ângulos aqui. Esses ângulos, eles podem ser iguais? Sim! Esses ângulos, eles podem ser iguais se aqui dentro for 45 graus e aqui também for 45 graus. Aí eu tenho que esses dois ângulos, eles são iguais. Faz sentido? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Então eu vou ter 45 aqui. Eu vou ter 45 aqui. E aqui em cima 90. 45 mais 45, 90. Mais 90, 180. Então, eles podem ser iguais. Mas não necessariamente eles podem ser iguais. Por exemplo, eu posso ter um 60, 30. Se eu tiver um 60, 30, olha aí. Tá? 60 mais 30, 90. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Esses dois ângulos aqui, eles são complementares. Replementares? Não, complementares. Desculpa. São complementares. Por quê? A soma desses dois ângulos, desse ângulo aqui mais esse ângulo aqui, tem que ser 90 graus. Tudo bem? Com as informações que vão aparecendo, a gente vai lembrando e vai desenvolvendo com vocês. Show de bola? Show comigo? JJ, geral junto? Beleza. Próximos slides. Próximos slides. Bom, a gente vai desenvolver algumas coisinhas aqui. Para chegar nas nossas fórmulas bonitinhas e gatinhas. Beleza? Então, bem. Olha só. Presta atenção com o pai. Repara que eu dividi o meu triângulo. Eu vou chamar de triângulo maior. Esse triângulo aqui. Eu dividi ele em duas partes. Quem dividiu? Foi a minha altura. A minha altura eu dividi nesse triângulo aqui. Eu vou chamar de triângulo médio. E dividiu nesse triângulo aqui. Parou? Eu vou chamar de triângulo pequeno. Então, repara só. Eu tenho o triângulo médio aqui. E eu tenho o triângulo pequeno. Ambos os triângulos, tanto médio quanto pequeno, eles são retângulos. Por quê? Porque ele tem 90 graus aqui. Tudo bem? E eu tenho um triângulo grandão aqui, que é o meu triângulo ABC. Tá? Show! Vamos lá. Eu dividi nessas duas partes. Vamos ver os ângulos desses carinhos aqui. No triângulo pequeno, olha só para ele. Bom, se esse ângulo aqui é duas linhas, e no triângulo grandão eu tenho, repara só, eu tenho duas linhas aqui, eu tenho uma linha aqui. Significa me dizer que duas linhas mais uma linha é igual a 90. Tudo bem? Eles são complementares. Lembra o que eu falei? Ou seja, nesse triângulo pequeno aqui, o que eu posso dizer deles? Eu posso dizer que nesse triângulo, aqui em cima, é uma linha. Beleza? Por quê, Caleb? Porque aqui eu já tenho duas linhas. Então, se aqui eu tenho duas linhas, aqui eu tenho que ter uma linha. Show de bola? Tudo bem? Olha para o triângulo médio. Esse triângulo aqui, olha. Olhei para o triângulo médio, reparei que aqui eu tenho uma linha. Isso quer dizer que quanto vale esse ângulo aqui de cima? Esse ângulo de cima vai valer duas linhas. Então, aqui é duas linhas. Tudo bem? Logo, a gente consegue ver o seguinte. A gente consegue... Ficou meio tortinho, né? De fazer mais bonitinho. A gente consegue perceber que o triângulo médio, ou seja, esse triângulo aqui, só para reforçar, o triângulo médio, o triângulo pequeno e o triângulo grande, eles são semelhantes. Beleza? Os triângulos longos são semelhantes. Tudo bem? Pegaram essa semelhança? Show de bola. Bom, eu os desenhei aqui do lado, só que a gente vai distribuir os nossos... Vou dar o nome aos bois. Vou dar o nome aos lados aqui. Então, a minha hipotenusa eu vou chamar de A. Tá? Minha hipotenusa A. Vou botar até a mão um pouco mais em cima. Minha hipotenusa A. Eu vou ter o cateto C, eu vou ter o cateto B. Tudo bem? Cateto B e cateto C. Eu vou ter a minha altura, que eu vou chamar de H. Tá? Chamei a minha altura de H. Eu vou ter as minhas projeções. Eu tenho duas. Lembra que eu falei que eu tenho duas? Eu tenho essa daqui e eu tenho essa outra daqui. Então, uma projeção eu vou chamar de M. E outra projeção eu vou chamar de N. Cara, a gente... Só olhando para cá, a gente já consegue concluir uma coisa muito importante. A gente consegue concluir que M mais N é igual a quem? É igual a A. Muito bem. Então, a gente já tem aqui a nossa primeira formulinha aqui, cara. Bem basic. Que é que M mais N é igual a A. Mac? Então, já tem a minha primeira formulinha aqui. M mais N é igual a A. Beleza? Guardei. Vamos lá. Vamos seguir. Bom, eu peguei esses carinhas e eu separei em triângulos menores. E eu rotacionei. Repara. Esse triângulo pequeno aqui, eu rotacionei. Eu girei ele de um jeito que ele ficasse assim, ó. Tá? Só para facilitar a nossa semelhança que a gente vai fazer. E a mesma coisa eu fiz no triângulo médio. Eu rotacionei ele para cá, ó. Pum, pum. Tem esse triângulo aqui. Eu rotacionei ele de tal maneira, outro lado, que ele ficasse assim para facilitar a nossa semelhança. Vamos lá. Vamos colocar os lados. Repara só. No triângulo pequeno... Olha para o triângulo pequeno. No triângulo pequeno, eu vou ter quem? Eu vou ter que o lado oposto ao ângulo duas linhas vale... Então, duas linhas, o lado oposto vai valer H. Vou olhar para cá. Quem é duas linhas? Está aqui. Então, aqui vai ser o meu H. Mac? Beleza? Só estou colocando o nome em Rausboys. O lado oposto ao meu ângulo, uma linha, vai ser o meu M. M vai ser aqui. E o lado oposto a 90 graus, no meu triângulo pequeno, vai ser o meu C. Então, aqui vai ser C. Tudo bem? Beleza? Show de bola. No triângulo médio... Agora, eu vou olhar para esse triângulo aqui e vou dar nome às vozes para ajudar. Quem é o cara oposto ao duas linhas? Muito bem. Há uma linha. Desculpa. Há uma linha. O cara oposto é o H. Há duas linhas. N. Muito bom. E o lado oposto a 90 graus. Muito bem. B. Tá? Tudo bem daqui? Eu só dei o nome aos dois. Beleza? Está tranquilo por enquanto? De bola. Agora, vamos fazer as semelhanças. Como a gente pode ver, os ângulos são iguais. Então, a gente pode trabalhar a semelhança por ângulo. Do ângulo, a gente já mete. Os ângulos são iguais. Eu vou fazer a semelhança do triângulo grandão... Do triângulo grandão para o triângulo pequeno. Beleza? Vamos lá. A primeira semelhança que eu vou fazer vai ser o oposto a uma linha. Vai ser esse cara daqui. Vou fazer a semelhança. Então, vamos lá. Oposto a uma linha no triângulo grande. Uma linha C. C. Deixa eu ver de preto. C. Tá? Para. Hipotenusa do triângulo grande. Nossa hipotenusa é o A. Tá para A. Agora, vamos olhar para o pequeno. É... Cara oposto a uma linha. Então, repara só. É... Se esse cara é duas linhas, eu posso concluir facilmente que aqui é uma linha. E aqui embaixo também é da maneira análoga. Oposto a uma linha no triângulo pequeno é quem? M. Beleza? Oposto a... A hipotenusa do triângulo pequeno. C. Tudo bem até aqui? Cato de semelhança? Tá. Agora, a gente vai trabalhar aqui, né? A gente vai fazer o nosso... O nosso cruz credo. A gente vai trabalhar nisso daqui. A gente vai ter que C² é igual a A vezes M. Tudo bem? Logo, a gente chegou na nossa primeira fórmula. Nossa primeira fórmula... Segunda fórmula, né? Que a gente já achou uma. 1. C² é igual a A vezes M. Olha só. Repara só. O que que essa fórmula está passando para a gente? Quem é o C? É o meu cateto aqui. O meu cateto ao quadrado é igual a projeção dele vezes a hipotenusa. O meu cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Percebeu? Então, eu vou ter essa mesma base também para o outro lado. Mas como, Caleb? A gente vai provar. Vamos provar agora. Agora eu vou fazer a semelhança do triângulo grande pro triângulo médio. Hoje, claro, a gente vai fazer do médio. Vamos lá. Duas linhas. Duas linhas no triângulo médio é B. Hipotenusa é A. Duas linhas no triângulo grande é o B. E duas linhas no triângulo médio é o N. Então, N. Hipotenusa no triângulo grande é o A. Hipotenusa no triângulo médio é o B. Tudo bem? Beleza? Desenvolvendo isso daqui, vamos desenvolver. Fazendo o nosso famoso cruz credo, eu vou ter quem? Que B ao quadrado é igual a A vezes N. A vezes N. Então, eu concluo que, olhando para cá de cara, o que eu concluo? A mesma coisa que eu falei antes. O meu cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. O meu cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa. Mesma coisa do outro lado. O meu cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Eu tenho essas formulinhas aqui. Show de bola? Beleza? Bom, o que a gente vai fazer para enxergar o nosso famoso terão de pitagos? Mas, cara, a gente vai somar esses dois carinhas aqui. Esses dois carinhas, a gente vai somar. Eu vou somar. Eu botei o asterisco. A gente vai somar esses dois carinhas. Somar como, Caleb? Cara, a gente vai pegar o de cima e vai somar com o de baixo. Como se fosse um sistema. Como se fosse um sistema. Então, eu vou ter... Eu vou colocar um debaixo do outro para a gente poder fazer bonitinho. Então, eu vou ter C ao quadrado igual a AM. Eu vou ter B ao quadrado igual a AN. Tudo bem? Eu quero fazer a soma desses dois caras. Somando, eu vou ter de um lado C ao quadrado mais B ao quadrado. E do outro lado, eu vou ter quem? AM mais AN. Tudo bem? Vocês estão comigo? Beleza? Show de bola. Repara o seguinte. Que eu tenho A aqui e eu tenho A aqui. Logo, eu posso colocar o quê? A em evidência. Então, eu vou ter C ao quadrado mais B ao quadrado. É igual a A. Multiplica M mais N. Tudo bem até aqui? Show de bola. Estão comigo? Beleza. Mas, olha só. Quem é M mais N? M mais N, a gente acabou de ver que é igual a A aqui. M mais N é igual a quem? É igual a A. Então, a gente vai pegar essa informação e vai colocar lá. Então, vai ser C ao quadrado. De preto. C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A vezes, quem é M mais N? A. Só que a gente sabe que A vezes A é quem? É A ao quadrado. Então, a gente chegou na famosa A ao quadrado. Então, é bonitinho. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Porque A vezes A é igual a A ao quadrado. Tudo bem? Quem é esse cara daqui, mano? Isso daqui é o famoso Teorema de Pitch. Quem é Pitch, galera? Pitch é meu amigo. Meu amigo Pitágoras. Teorema de Pitch. E a gente tem outros. Existem outras fórmulas que a gente pode desenvolver daqui. E como que a gente vai desenvolver essas fórmulas? Cara, do mesmo jeito que eu achei essas aqui. A gente vai desenvolver fazendo semelhança nesses triângulos aqui. No triângulo grande, no triângulo pequeno e no triângulo médio. Eu tenho uma outra fórmula aqui que ela é muito legal também. Que é aquele famoso A H igual a B C. Eu também consigo encontrar essa fórmula. Ou sim, eu consigo encontrar uma fazendo semelhança nos triângulos. Eu tenho outra também. H ao quadrado é igual a M e N. Também tem essa fórmula, mas assim. A gente encontra ela desse jeito. Encontra ela fazendo a semelhança desses três triângulos aqui. A gente chegou. Tudo bem? Cara, é isso. Esse é o Teorema de Pitágoras. Vamos fazer alguns exercícios? Vai chegar ao exercício. Temos dois exemplos aqui para a gente poder trabalhar e para a gente poder desenvolver esse Teorema de Pitágoras. Depois eu tenho mais um bizuzinho que eu queria comentar com você. Vamos lá. Bom, um exemplo bem simples, bem clean para a gente poder treinar. Cara, olha só. Eu tenho uma hipotenusa. Beleza? Opa, desculpa. Eu tenho um cateto. Eu tenho um outro cateto e eu quero descobrir a minha hipotenusa. Eu quero descobrir o meu X. Cara, como que eu vou fazer? Muito bem. Eu vou usar o Teorema de Pitágoras, que fala o quê? Teorema de Pitágoras, ele nada mais é do que o quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, eu vou pegar a minha hipotenusa, eu vou levar ao quadrado, eu vou pegar umas catetos, eu vou levar ao quadrado e eu vou somar isso que eu encontrar. Então, como que a gente vai desenvolver isso aqui? Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, X ao quadrado, igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Estão comigo? Excelente. Então, isso daqui vai me gerar o quê? X ao quadrado é igual a 36 mais 64. Tá? 36 mais 64, eu sei que vale 100. Então, X ao quadrado é igual a 100. Mac? Portanto, X vale quanto? X vale raiz de 100. Quem é raiz de 100? 10. Eu encontrei o valor do meu X aqui. Bum! Encontrei o meu X. Ou seja, aqui é 10. Mac? Estão comigo? Tá, encontramos a nossa hipotenusa. Agora, como que a gente vai encontrar a nossa altura? Porque esse cara aqui é a nossa altura, né? A gente vai usar o teorema do AH é igual a BC. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Vamos lá. Quem é a hipotenusa? 10. Acabou de descobrir. Quem é a altura? Y. Y. Catetos? 6. E 8. Vamos lá? Vamos desenvolver agora? Cara, a gente pode sair cortando. Agora sim. Agora a gente vai brincar de fazer a conta, né? 48. Portanto, 1Y é igual a 4,8. E é isso aí. Tudo bem? Beleza? Meus amores, olha só. Guarda uma parada no leque. Guarda uma parada no bolso. Sobre esse exemplo aqui, ó. Olha para esse exemplo. Guarda. Aqui no próximo slidezinho eu quero comentar sobre um bizuzinho que a gente pode aprender. Beleza? Vamos fazer aqui mais um. Vamos lá. Acho que a gente consegue encontrar o T. A gente consegue encontrar o T. Ó. T ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Ó. 25 ao quadrado, ó. 5 ao quadrado que vale 25. Então eu vou ter. E T ao quadrado é igual a 1,4,4 mais 25. Tudo bem? Beleza? 12 ao quadrado é 144, tá? T ao quadrado vai valer 169. 169. Portanto, o T é 13. Raiz quadrada de 169 é 13. Beleza? Estão comigo? Show de bola? Show. Achamos o T. Agora a gente pode descobrir o X. Tem que T é igual a 13. Vamos descobrir o X fazendo o AH igual a BC? O produto da hipotenusa com a altura é igual ao produto dos catetos. Então vamos lá. Eu tenho que a minha hipotenusa vale 13. A minha altura vale X. Um cateto vale 5. O outro cateto vale 12. Vamos desenvolver isso aqui. A gente vai chegar em alguma coisa. Vamos lá. Eu vou ter 13X. É igual a 60. Portanto, o X é igual a 60 sobre 13. E acabou. Tá? Não tem como fatorar porque... 13 é primo e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Achamos o X. Então a gente tem aqui o X. Vou colocar com o valor de X. Achamos o X. Opa, errei. 60 sobre 13. 60 sobre 13. Tudo bem? Estão comigo? Agora vamos encontrar as projeções, né? Vamos encontrar as projeções. Acho que dá para a gente encontrar o Y. Como que eu encontro o Y? Quadrado do meu cateto é igual à sua projeção multiplicado pela hipotenusa. Então eu vou ter 5 ao quadrado. Y é igual a 13 vezes Y. Tudo bem? Então daqui eu vou ter 25 igual a 13Y. Portanto, Y é igual a 25 sobre 13. De boa? Acabou a nossa resposta. Não tem como fazer mais nada. Encontramos o Y. Vou botar até aqui o Y. Vai ficar no padrão. Y é 25 sobre 13. E do mesmo modo, a gente vai encontrar o Z. Aqui, ó. É cateto ao quadrado. É igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então eu vou ter aqui, ó. 12 ao quadrado. É igual a Z vezes 13. Beleza? Vamos desenvolver isso aqui? 144 é igual a Z vezes 13. Portanto, Z é igual a 144 dividido por 13. E é isso aí, meus amores. Acabou. Tudo bem? É isso aí. Um exercíciozinho pra gente poder treinar. As fórmulas que a gente acabou desenvolvendo aqui, tá? Então essas fórmulas já são as mais importantes. Pra gente poder gravar. Pra gente poder aprender. A gente já sabe de onde elas vêm. E tudo mais. Bom, eu tenho um bizuzinho. Lembra que eu falei pra você guardar a informação desse cara daqui? Nesse triângulo? Tá. O meu bizuzinho vai estar aqui, ó. O famoso bizuleve. Qual que era o meu triângulo? Eu só peguei ele e girei. Os catetos são 6 e 8. A gente descobriu que a hipotenusa vai valer 10, né? Fazendo aquelas contas todas que eu acabei de mostrar. Elevou na quadrada. Aí você, aluno, fala lá. Ai, Caleb, eu ainda não consegui gravar. Tá difícil. Ah, é muita forma. Cara, olha só. Ele deixa um bizuzinho. Deixa um bizuzinho chamado do triângulo. Triângulo. Pitagórico. 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 O que que eu falo do triângulo pitagórico? Cara, o triângulo pitagórico, ele é o seguinte. Ele é um triângulo formado pelos catetos 3, 4 e a hipotenusa 5. Tá? E o triângulo pitagórico, ele é como se fosse um padrão. O que isso quer dizer? Que existem triângulos que são proporcionais a ele. Caleb, ainda não entendi. Por exemplo, se eu multiplicar todo esse meu triângulo, ou seja, todos os elementos do meu triângulo, esse triângulo 3, 4, 5. Se eu multiplicar tanto o cateto, quanto os catetos, quanto a hipotenusa, por alguém, sei lá, por 2. Tem por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui. Eu vou ter quem? 3 vezes 2, 10. Opa, 3 vezes 2. Vou ter 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, igual a 8. Então, eu vou ter um triângulo de 6, 10, 8. Ou seja, na verdade, eu não precisava nem fazer essa conta. Porque eu olhei para cá e já descobri que eu tenho uma proporcionalidade. A 6 e 8, se eu dividir os dois por 2, eu vou ter um 3 e eu vou ter um 4. Logo, essa hipotenusa vai ser o 5. Logo, essa hipotenusa aqui vai ser o 10. Faz sentido? Entendeu? Então, por exemplo, deixa eu ver outro exemplo. Vamos supor... Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que eu tenha... Deixa eu ver. Aqui vai ser 25 e aqui vai ser 15. Kalebe, eu preciso saber disso? Cara, olha só, por que é importante a gente saber do treino pitagórico que eu vou te explicar agora? Porque o treino pitagórico, ele vai otimizar o seu tempo. Então, ao invés de você gastar, sei lá, 1, 2, 3 minutos para você fazer 25 a quadrado, se você não sabe de cabeça rápido, para você fazer essa conta, você gasta segundos para resolver. Porque eu olhei para cá e percebi que esse cara aqui, se eu dividir os dois por 5, eu vou ter 5, eu vou ter 3. Ou seja, 3, 5 é um treino pitagórico. Se eu tiver dois elementos, um cateto e uma hipotenusa, ou os dois catetos, e eles forem pitagórios, ou seja, eles respeitarem essa proporção 3, 4, 5, eu posso afirmar que esse cara aqui vai ser o 20. Por que vai ser o 20? Porque esse cara vai ser o 4 vezes o 5. E a nossa proporção vai ser o 5. Por quê? É como se eu pegasse esse triângulo menor, multiplicasse todo mundo por 5. Reparou? Então, 5 vezes 5 dá 25, 4 vezes 5 dá 20, e 5 vezes 5 dá 15. Manjou a jogada? Então, olhei para o triângulo, vi que eles respeitam essa proporção 3, 4, 5, eu não preciso nem fazer conta. Eu já olho logo no meu triângulo pitagórico e meque. Meus amores, acabou? Não! Agora tem a melhor parte. Agora tem aquela parte que você lança um The Voice e canta junto comigo. Eu vou pegar. Eu vou... Ela pegou a tampa. Vou pegar minha cara e botar aqui no meio. A gente vai cantar a musiquinha do Pitágoras, que é assim, ó. Ela é uma paródia daquela música Bang. Então é assim, ó. Bang, Bang. Pitágoras é a maioria de aprender. Deixa que eu te faço entender. Tem que ser assim para você gravar a prova. E o A ao quadrado é igual o B ao quadrado e mais o C quadrado. Eu tenho Pitágoras. Eu tenho Pitágoras e pra facilitar o A é hipotenusa e o B e o C, eles são os catetos e tem mais uma coisa pra você aprender. O A igual H, é igual B e o C, a, 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 hipotenusa. A, 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 hipotenusa, é lá, hipotenusa. Acho que você aprendeu. Bem, bem. Pitágoras é mole de aprendi. Deixa que eu te faço entender. Tem que ser assim para você gravar A prova em O A ao quadrado Igual o B ao quadrado Mas o C ao quadrado Eu tenho que ir para o Brasil Para facilitar O A e poder usar E o B e o C Eles são os catetos E tem mais uma coisa para você aprender O A e o H igual o B e o C H Poder usar O A ao quadrado Igual o B ao quadrado Mas o C ao quadrado Eu tenho que ir para o Brasil Para facilitar O A e poder usar E o B e o C Eles são os catetos E tem mais uma coisa para você aprender O A e o H igual o B e o C Valeu meus amores Foi que foi